e aí galera beleza a quem tá falando é o canal projetar edificar e hoje aqui trouxe material conteúdo que fica na cabeça de muito projetista e quem está executando que é a minha viga precisa de armadura de pele ou não então eu trouxe aqui alguns critérios da norma algumas informações que vão ser útil para vocês ok espero que vocês gostem aí você vê o objetivo neste vídeo ok só peço que vocês já desçam like aí se inscreve no canal para receber mais conteúdos igual a este ok então bora para o vídeo beleza então o que seria a armadura de costela ou armadura de pele né seria essa armadura que fica entre os polos entre as extremidades da viga e ela funciona funciona no sentido de evitar fissuração esse é o principal objetivo dela tem alguns requisitos e algumas uns pontos que a norma estabelece para serem atendidas para a instalação e utilização de armadura de pele o cálculo para armadura de pele então seria o que 0,1% da área de alma para cada área fácil ou seja 0,1 por cento da área para direita e 0,1 por cento para a esquerda e as barras então serão utilizadas se a 50 ou 60 né são as mais populares também o espaçamento entre as barras de de alma entre as armaduras de pele não pode ser maior que 20 centímetros e tu tem que ficar dentro desse intervalo menor ou igual a 20 centímetros e não precisa ser superior a 5 centímetros quadrados por metro tá da face então esses são os requisitos agora como que eu vou saber se eu preciso ou não usar armadura de pele a princípio vigas com menos de 60 centímetros de altura não precisa ser utilizada armadura de pele então fica dispensado e isso é um critério que a norma nos protege ok as armaduras de tração ou compressão e ou né porque a viga pode ter armadura de compressão armadura de tração só armadura de tração e armadura para amarração não entram neste cálculo ou seja aquele 0,1 por cento tem que ser servir só da armadura de pele e as armaduras de tração compressão e ou compressão né não entrar nesse cálculo então é mais ou menos isso então ok vigas menos 60 centímetros de altura não precisa de armadura de pele foi dispensado agora se formar aqui isso então tem que atender todos os requisitos que eu citei aqui no começo 0,1 por cento da área de alma para cada face o tipo de área aço e espaçamento e a área máxima de aço aí que é 5 centímetros por metro quadrado tá então é isso pessoal no que se trata da armadura de pele eu vou também aproveitar a oportunidade já que estamos tratando de assuntos de estruturas projeto estrutural vou deixar aqui o nosso material de dimensionamento e cálculo estrutural tá que vão ajudar vocês aí no seu dimensionamento fazer de uma maneira mais rápida né encontrar suas armaduras etc papilares vigas sapatas e lajes maciças então com essas planilhas aqui vão otimizar os seus cálculos aí calcula bem mais rápido né não vão precisar calcular na mão etc então vou deixar o link aqui caso vocês tenham interesse em conhecer tem o site lá tudo mais fiquem à vontade espero que tenham gostado desse vídeo se inscrevam deixa o like aí vou trazer mais materiais aí para no conteúdo de construção civil engenharia e arquitetura bem bacana ok pessoal valeu falou